Pessoal, estou aqui na praia de Iparana Vim pescar, me programei para vir pescar cedo Mas infelizmente não deu, não teve como Tive alguns empreendimentos aí no meio do caminho Agora são exatamente umas 10 horas mais ou menos Estou vindo aqui no domingo Já tem muita gente na praia Maré começou a encher pessoal Entrar em processo de enchente Trouxe aqui a varinha lá A galera não trouxe o camarão Porque aqui tem aqueles buzos lá que eu falei no vídeo São exatamente esses camaradas aqui Olha, eles aqui dentro Parece um sirizinho Uma coisa, a galera só quebra ele E bota no anzol e forrar a pescaria Nossa velha, olha o tamanho da cilindros Caralho, isso mano Nossa velha, olha o tamanho da cilindros O que ele não vai sair Eu faço assim não Mas tem um aqui ó Eita compadão pra mãe Eu vou deixar ele aí porque ele tá com uma femezinha embaixo É galera, eu acho que o pessoal aqui de Parana Já mancha tudo do ourício Ou eu não me ligo com a época em que eles estão aqui Mais uma vez Eu já vim aqui E realmente tinha muito na água E muito nesses buracos aqui Eu vou tentar atrás de uma vasilha Pra colocar os buzos Tentar quebrar o buzo Achei uma pedra Vou tentar lá quebrar o buzo E vamos ver se realmente não pega Ou não mexe tudo aqui na perna Vamos aproveitar enquanto o amarelo tá subindo Aí galera, consegui ele É exatamente esse rapaz aqui Aí galera, ele é tipo esse Ele é como se fosse um camarão, tá vendo? Aqui deve pegar muito peixinho de pedra Ó, olha lá ele, olha lá Ui, faz uma cosca Vamos nessa Aqui, bem aqui Onde as ondas estão quebrando É onde tem esse banco de pedra aqui Depois desse banco de pedra É que tem um mar É que lá Onde estão os peixes de pedra Aqui a maré seca Aí fica um bocado desses buzos aqui Então a pescaria seria lá Por isso que o pessoal vem Quando a maré tá seca Por quê? Porque chega lá mais fácil Agora eu vou ter que encarar Mais ou menos aqui, ó Maré enchendo Entendeu? Mas vamos lá ver o que é que dá Já desce o like nesse canal Se inscreve aí Compartilha com o pessoal E vamos embora Olha o tamanho desse monstro doido Isso é muito grande, velho Caralho doido Cadê ele? Caralho doido Aqui dá pra fazer um fritozão É, mas como pega ele É que eu não sei É que é um fritozão É que é um fritozão Olha aí, nossa, velho, você é louco, olha isso, puta que marido, uhul, 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 só o filé, galera, agora vamos liberar ele, né, você é um monstro, cara, olha o tamanho disso, tu é doido, rapaz, ó, Ah, galera, é certeza de enganchar, ó, não tenho nem como passar pro outro lado porque minha visibilidade é muito pouca, e tá mais ou menos ali, ó, se eu jogar, certeza de enganchar, certeza, certeza, vamos tentar aqui nas pedras aqui, ó, Geralmente na pedra tem um peixezinho aqui à espreita Meus jovens, aqui nessas pedras tem muito peixinho massa, pena que esse lugar onde eu tô agora não deu nenhuma batida sequer nessa isca, mas eu tive que sair desse canto porque eu sei que não vale a pena a gente perder tempo em nenhum lugar que nenhum peixe tá fisgando, com certeza nenhum peixe deve tá ali perto, Porque o normal é quando você desce uma isca no fundo, o peixe ele é muito curioso, ele vai ver lá o que é, entendeu, e se ele ver alguma coisa brilhando, como o brilho do anzol com a isca, ele vai cutucar, porque na natureza os peixes ele não perde a oportunidade de comer nem que seja um lanchezinho Pessoal, eu quero agradecer bastante a todos vocês que vêm se inscrevendo no canal, vêm assistindo, eu sei que 40% dos meus espectadores não são inscritos no meu canal, eu queria pedir carinhosamente que essas pessoas se inscrevessem no canal pra fortalecer cada vez mais, e assim o YouTube entender que o canal é de qualidade Pessoal, eu tenho trazido cada vez mais vídeos de qualidade assim, quero saber o que vocês estão achando, eu só não me atentei pessoal, no final do vídeo eu consegui pegar um peixe, mas o que acontece? A qualidade que eu estou colocando no canal é de 2K, e então o cartão de memória que tem na minha GoPro, ela se encheu muito rápido por conta do peso do vídeo, da qualidade que tem o vídeo Espero que nas próximas pescarias eu vou trazer um conteúdo melhor ainda pra vocês, agradeço bastante, quem assistiu até aqui, comentem, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho das notificações e tamo junto pessoal, é nóis, Iron Fischer!